Localiza semi-novos com promoções incríveis para você fazer um bom negócio e compartilhar na internet. Rafael, vamos começar com o Uno Vivace. É isso mesmo, Uno Vivace 2015 completo, lindo carro, poucas unidades a pronta entrega. A partir de R$ 28,990, tá vendo esse preço aqui? Caiu ainda mais, imperdível. R$ 28,990, agora Rafael, para quem é um empreendedor, empresário, tem uma Doblô 2015. Tenho uma unidade a pronta entrega Doblô 2015, sete lugares, motor 1.8, carro impecável, com preço sensacional, R$ 49,990. Para aquele cliente que tem a família grande ou que precisa de espaço porque quer conciliar a vida particular com a da empresa, é o carro. Maravilha, agora tem esse Sandero aqui, lindo, hein? Sandero 1.6, nós temos uma super promoção nesse carro. Lembrando que é o motor 1.6, ele tem central multimídia, completasso com ar, direção, airbag, ABS. A partir de R$ 36,590. Esse preço aqui, esquece ele, caiu mais ainda. Sensacional. Tem também o Ford Ka, é isso? Ford Ka. A linha do Ford Ka tem muita procura. A Localiza, ela é especialista nesse carro, ela tem a pronta entrega em várias cores. Nós vamos fazer uma promoção aqui. Para aquele cliente que tem uma entradinha legal, que tem um carro seminovo, a gente pega na troca, ou que quer passar o cartão de crédito como entrada, a gente aceita também. Olha só, R$ 12.990 de entrada, pequena entrada, mais parcelas de R$ 799,00. Para você sair com esse Ford Ka 2015 completasso. Está muito facilitado, não é isso? Muito facilitado, é legal lembrar o seguinte, tem o cartão de crédito da família inteira, pega de todo mundo, traz para cá que a gente aceita como entrada. Nós estamos aqui na Nações Unidas, quadra 5, telefone, 3321-5600. Quem pesquisa, compra na Localiza. É isso aí.